Música Imagine a seguinte situação, você pede um serviço de TV a cabo, mas é informado que para ter a TV precisa contratar também uma linha de telefone. Essa é uma prática comum, mas proibida. Quem discute esse assunto são os professores do curso de Direito da UBRA, Jorge Trindade, professor de Psicologia Jurídica, e Paulo Regis Rosa da Silva, professor de Direito Administrativo. O convidado de hoje, você sabe quem é, é o advogado especialista em Direito do Consumidor, Marcelo Silveira de Almeida. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, agora com uma vinheta linda e maravilhosa. Bom, eu vou, professor Paulo Regis, eu vou abrir a nossa conversa com uma questão aqui, eu vou contextualizar. O consumidor então deseja, a gente falou sobre TV a cabo, mas o consumidor deseja abrir uma nova conta bancária e a instituição bancária exige que ele adquira um cartão de crédito e ou títulos de capitalização. Isso é bem comum, a instituição de ensino exige que o consumidor compre o uniforme e o material escolar, também bem comum. Bom, esses e outros inúmeros exemplos aos quais nós, consumidores, estamos submetidos, talvez diariamente, né? A famosa, dá para chamar de venda casada? Exatamente. Então, o doutor Marcelo está aqui para nos ajudar e a gente começa a entender como é que a gente pode definir essa venda casada. Isso do título de capitalização, eu me lembro que é bem comum, né? Para renegociar uma dívida também, coisas do tipo. Verdade. Boa noite, Bives. Boa noite, professor. Boa noite. Professor Jorge. Boa noite. Boa noite. Na realidade, falar em Direito do Consumidor é sempre um prazer, né? Então, vamos contribuir e aprender um pouco aqui com os professores. Ao contrário. Ao contrário, ao contrário. E agora? O senhor é um especialista hoje. Graças às aulas que eu tive, né? Ah, sim. Foi aluno da Umbra, né? Foi aluno, sim. Foi aluno do professor Paulo Regis e do professor Jorge Trindade. Tivemos a honra. Eu não sei se o senhor já me perdoou, né? A responsabilidade que a gente tem. Cântico é pelo professor Paulo Regis. Mas, enfim, o que a gente pode definir, doutores, sobre vida casada? Eu tenho uma preocupação e gostaria de externá-la. Imagine o seguinte, doutor Almeida. Nós desejamos fazer um casamento para uma filha ou uma festa de formatura. Sim. Eu vou a um determinado estabelecimento que tem um belíssimo local e quero contratar o local. E ele diz, contrato o local, mas o senhor tem que contratar o buffet mais a banda e ainda tem que comprar a bebida nesse estabelecimento. Isso é venda casada, professor? É, totalmente venda casada, né? Na verdade, porque é o seguinte, o que você precisa? Você precisa simplesmente daquele local ali. Agora, o buffet que vai escolher, vai escolher da maneira que você quer, da maneira que você gosta, entendeu? Ou seja, não o que está lhe oferecendo ali. Porventura, assim, eu quero contratar um buffet. Eu quero contratar... Ah, pode ter bebida alcoólica, mas os meus convidados não tomam bebida alcoólica. Esse é o grande detalhe. Então, essa opção a gente tem que ter. Ou eu contrato o local, o estabelecimento, o local onde será feita a festa e não preciso contratar o buffet também. Aí, caracterizado uma venda casada. Importante comentar também que a venda casada é tipificada como crime do Código de Defesa do Consumidor. É uma prática abusiva e criminosa, a venda casada. E aí eu fico pensando, mas qual desdobramento pode acontecer? No caso do gerente de um banco, por exemplo... Eu vou bater na porta de quem? Do PROCON, da Delegacia de Polícia, do Consumidor... Do Ministério Público. Ou vou do Ministério Público. Qual seria... As três instituições estão em condições de atender o consumidor. É. Agora lhe pergunto, sobre o aspecto de facilidades, de resultados mais imediatos, qual seria a melhor... A orientação que o senhor daria? Tem duas situações. Por exemplo, se é uma situação que não é tipificada como crime do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode se dirigir diretamente ao órgão oficial do governo, que é o PROCON. Sim, porque é o processo administrativo. Só que o PROCON o que vai fazer? Vai avaliar a conduta da empresa. Em caso de uma prática infrativa, sim, vai aplicar uma multa na empresa. O que não reverte o consumidor numa situação de dano moral, de buscar um ressarcimento, uma identização. Sim, esfera administrativa. Agora, como é o caso da venda casada, é tipificado como crime do Código de Defesa do Consumidor, cabe o quê? O registro na delegacia do consumidor, que é uma delegacia de polícia especializada em direito do consumidor. Por quê? Porque constitui um crime a venda casada. Então, cabe a denúncia, cabe o registro justamente na delegacia de polícia, especializada em direito do consumidor. Cabe também o seguinte, vamos procurar o quê? Procurar o Ministério Público. Vamos fazer um registro no Ministério Público, a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público, como fiscal da lei, vai avaliar a conduta também e vai oferecer uma denúncia ou não. E o tal de brinde, doutor Marcelo, eu vou comprar uma pizza e ganho de brinde, entre aspas, uma Coca-Cola, um refrigerante, ou eu vou comprar um sanduíche e ganho, entre aspas, de brinde, um super-herói. Mas eu não quero comprar o super-herói, eu quero comprar só o sanduíche. Não, mas é um brinde, o preço é o mesmo. Você leva sempre o brinde. É brinde ou é venda casada? É, a partir do momento, assim, que não é cobrado pelo brinde, que é o mesmo preço, não caracteriza a venda casada. Agora, é aquela questão, assim, olha, se você vai comprar, assim, com um brinde é R$10,00, sem um brinde é R$8,00, aí sim, aí caracterizei uma venda casada. Agora, caso contrário, não, porque é brinde, não está, assim, onerando o consumidor nesse sentido. Sim, essa é a questão que a gente tem que ter. Mas nós sabemos também que não tem almoço de graça, não é? Não, é verdade, o prazer é bom. Não tem beijo grátis, nem almoço de graça. Nem super-herói de graça. Não, eu estava lembrando, professor Jorge Trinidade, coisa bem comum e cotidiana, o famoso shampoo e leve condicionador. Sim, sim. Então, dois em um. Então, é fácil de identificar na medida, então, tem que ter o shampoo na gôndola, sem o condicionador. Claro. Ele custa R$8,00. Se é o brinde, o condicionador, tem que custar R$8,00 também. Tem que custar R$8,00 também, porque é brinde. Sim. É brinde. Até, inclusive, a gente estava conversando agora nos bastidores aqui e eu dei o exemplo que tinha muito tempo atrás, eu lembro quando era criança e faz um bom tempo, né? Essa questão, você ia no restaurante com a família, o que acontecia é o garçom vinha e botava na sua mesa depois do almoço, um pratinho cheio de docinhos ali. E a criançada ia ali e pegava, entendeu? E na hora que ia pagar a conta, tinha que pagar os doces também. Docinhos, sai caro, sai caro. É, na verdade, só que é uma questão que tem que se analisar bem. Porque se o consumidor não pediu, considere aquilo ali um agrado. A verdade é essa, não pode cobrar. Ninguém pediu para colocar o doce ali, colocaram, então, considerem um agrado. Desculpa interromper, professor, só para lembrar que tem gente tendo que participar. Ah, mas isso é importante. Temos ligações pelo 3477-9105. Você pode ligar e falar ao vivo, fazer alguma pergunta a respeito do direito do consumidor. Ou então fazer a pergunta via WhatsApp, 9588-2374. 9588-2374. Daqui a pouquinho, agora, a gente tem telespectador Jornalinha. Agora, então, já vamos atender o nosso telespectador. É o Paulo Roberto de Guaíba. Seja bem-vindo, Paulo Roberto. Pode conversar com os nossos doutores aqui. Paulo Roberto, alô, boa noite. Paulo Roberto. Sim, sim. Agora sim. Paulo Roberto, boa noite. Pode conversar com os nossos doutores aqui. Não, é assim, eu tenho uma dúvida em relação a... Porque, assim, eu confessei um carro numa concessionária, vou dizer aqui o nome, eu não sei se pode dizer. Ah, e aí, assim, eles me deram um ano de garantia para tudo que foi reparado, tá? Foi um acidente e tal. A minha dúvida é o seguinte, eu vou direto, então, para o seu objetivo. Minha dúvida é o seguinte, a... A garantia contratual, ela soma a legal, porque eu li algo na internet, mas eu queria tirar essa dúvida mesmo. Isso, a garantia contratual. Perfeito. É a questão da garantia contratual também, né? É, perfeito. Não, é muito comum isso aí, assim. Agora, vamos supor assim, a garantia do fabricante, por exemplo, o fabricante dá um ano de garantia, ou seja, e o que o Código de Defesa do Consumidor diz? O Código de Defesa dá 90 dias, ou seja, o que o consumidor tem direito? Aquela garantia contratual mais a garantia legal, ou seja, é um ano e 90 dias. Eles falam em garantia estendida. Normalmente, nas lojas, a pessoa vai comprar um aparelho de televisão, e diz, olha, a garantia que nós fornecemos ao consumidor, a indústria, é tanto, mas nós poderíamos fazer essa garantia ser estendida. Só que isso onera. 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 Mas tem que haver essa flexibilidade, você concorda? Tem que haver. É o acordo entre as partes ali, não basta em ministro. Não considere uma venda casada nesse sentido, porque é uma opção o consumidor, e também vem ao benefício do consumidor também, porque às vezes é interessante também uma garantia estendida. As companhias aéreas agora estão oferecendo poltronas menos inconfortáveis. Sim. E há que se pagar uma diferença. É a venda casada ou não é a venda casada? É uma opção. É uma opção. Também não seria a venda casada, me parece. O doutor Marcelo pode nos esclarecer, se qualquer um vai a um magazine comprar um traje e ele não quer comprar as calças, só quer o casaco, ou vice-versa, ele só quer a calça. Isso me parece que o magazine, efetivamente, está vendendo um terno, ou seja, um terno composto de um casaco e a calça. Neste caso, o senhor concorda? Isso não é venda casada. Não é venda casada. Posso já ir por aí em cima dessa situação? Tem que ter preço, porque a gente sempre fala que a comunicação deve ser clara e precisa para o consumidor. É o que não acontece no docinho, que vem na mesa. Pois é, exatamente. Não está ali o preço, não diz que tem. No caso da calça e do terno, na vitrine, tem que estar ali o preço da calça e do terno, ou a pessoa já tem que descobrir lá dentro. Mas é um terno? Não, na realidade é um terno. É um preço só, né? Sim. Na realidade, se tem um terno para vender em uma loja, não é uma venda casada, assim, por exemplo, eu quero comprar só a calça, eu quero comprar apenas o casaco. Não, aí não é uma venda casada por questões óbvias até, né? Claro. Agora, a própria questão é o seguinte, toda informação tem que ser clara e precisa ao consumidor. Ou seja, por exemplo, tem uma divulgação de um preço lá, chega na hora e é um outro preço. Aí já vão para o lado da publicidade enganosa também, da publicidade fraudulenta. Tem todas essas questões aí que a gente tem que ter cuidado também. Agora, toda informação tem que ser clara e precisa ao consumidor. Está divulgado aquele preço ali e é aquele preço que tem que ser pago. Senão pode ser que esteja divulgado só no preço no terno e a pessoa imagina que está falando do conjunto inteiro e só vai descobrir que está falando terno lá dentro da loja. Não, é verdade, sem dúvida nenhuma. Agora, porque tem essa questão da publicidade enganosa, ela é impressionante, né? Porque há muito tempo atrás, agora nem tanto também, mas também existe agora, como tem os bons fornecedores, também tem os maus fornecedores. Eles ainda acabam assim, induzindo o consumidor ao erro. Eles fazem uma divulgação. Eu acho muito engraçado a liquidação quando tem assim, ó, produtos até 50% de desconto. O que é o até 50% de desconto? Não tem nada de 50% de desconto, entendeu? O papo, às vezes, do fornecedor é... Não, mas tem, tinha, mas acabou. Acabou. Tem, mas acabou. O de 50% não tem, o negócio tem o de 10%. Vai comprar um notebook, um equipamento e aí o sistema operacional não está dentro do... E ele está vendendo o equipamento. Quer dizer, ele vende o equipamento, mas o sistema operacional... Eu não sou obrigado a comprar o equipamento com o sistema colocado pela loja. Sim. O senhor concorda? Perfeito, não. Isso seria uma venda casada? Eu concordo, é até uma questão que a gente tem que cuidar muito, assim, é a questão da pirataria também nos computadores, né? Quando a gente compra, assim, a gente tem que ver de quem a gente compra e assim, da forma legal. Em primeiro lugar, vamos comprar sempre de quem está devidamente registrado, quem está devidamente permitido o seu trabalho no comércio. Essa é a questão. A nota fiscal é sempre muito importante. Embora seja uma obrigação do fornecedor a entrega da nota fiscal, é importante também o consumidor sempre exigi-la. Perfeito. Vamos atender os nossos telespectadores? Claro, sem dúvida. Agora, o Alexandre, que mandou pelo 9588-2374, pelo WhatsApp, ele disse o seguinte, ó. Boa noite, Bives e doutores. Fui ao Banco Bradesco fazer um empréstimo, mas aí o gerente me informou que eu teria que adquirir um seguro. Se não é o título de capitalização, é o famoso seguro. junto para poder ter um empréstimo. Pode isso ou não pode? Não pode. Venda casada. Agora, a grande questão é o seguinte. Muitas vezes, o que acontece? O consumidor, a pessoa está precisando desse empréstimo aí. Acaba se submetendo a isso. É aquele momento que o gerente, o operador da instituição financeira vai lhe oferecer. Você acaba aceitando por quê? Porque está precisando daquele empréstimo. Porque não tem como não aceitar. Não tem essa opção. Não tem como não aceitar. Não vai ganhar o empréstimo. É, não vai ganhar o empréstimo. Agora, é muito interessante o seguinte. E não existe má fé por parte do consumidor a rescisão imediata dessa contratação. Ele contratou, ele pode protocolar, entregar um ofício à instituição financeira, dizer assim, não tenho interesse nesse seguro. Não tenho interesse nesse título de capitalização. Ele pode simplesmente comunicar, encerrar. Não quero e ponto. Não precisa dar muita explicação. Pergunta de leigo agora. É o momento. Sou leigo, mas sou curioso. Leigo e curioso. Essas são as perguntas perigosas. São perguntas perigosas. Mas o pessoal em casa fica imaginando. Porque na hora da raiva, a gente está me enganando, está com essa venda casada. Isso é crime. O senhor é um criminoso. O senhor está cometendo uma prática criminosa. O que acontece? Quando tu diz que é uma prática criminosa, o que acontece? Nesse caso, quem é que é responsabilizado criminalmente? O banco? O gerente? Quem é o responsável? Na realidade, o banco, inicialmente, é claro. E o gerente, por quê? Porque o gerente é o responsável pela instituição. É o responsável. É ele que está respondendo por isso. Inicialmente, não vão instalar um inquérito, não vão prender, não vai ter um mandado de prisão para o dono do banco, por exemplo. É isso que eu estava imaginando. Na realidade, existe a conivência do gerente ali, porque ele que está operando aquela situação. Ou seja, ele é o responsável por isso. Perfeito. Vamos atender mais um? Outro, Alexandre. Agora, de Alvorada. Qual a garantia de um automóvel novo? Pois a garantia estendida é oferecida e atrelada, aqui que o professor está falando da famosa garantia estendida, oferecida, essa tal garantia é atrelada à manutenção na concessionária. E sabemos que os valores são bem altos em comparação com o mercado, com qualquer outro tipo de mecânica. Isso é venda casada? Na verdade, assim, não é. Por que eu digo que não é? Porque a partir do momento que você tem um automóvel ou qualquer outro produto e você leva numa assistência técnica que não é autorizada, você perde a garantia. Esse é o detalhe. Porque isso aí está expresso que o seu certificado de garantia ali, que é determinado pelo fabricante. O fabricante vai lhe dar um ano daquela garantia ali. Só que, a partir do momento que você levar o seu produto até um local que não é credenciado, que não é habilitado, que não é autorizado, você perde a garantia. Porque também não pode assumir os riscos de um outro serviço que não é. Exatamente. Isso é compreensível. O que as concessionárias estão fazendo hoje? Eu tenho um carro, marca X, levo naquela empresa que representa aquela marca. Eles têm uma tabela de acordo com a quilometragem. Existem itens que são de manutenção obrigatória. Então, eu já sei quanto vai custar quando chegar naquela quilometragem. Eu tenho já tudo tabelado. Entretanto, eles incluem coisas que... Ele vai chegar ao consumidor e vai perguntar, o senhor não gostaria de fazer uma limpeza do ar-condicionado? O senhor não gostaria de fazer um rodízio e fazer a manutenção da geometria? Quer dizer, na verdade, o consumidor vai lá para fazer aquela manutenção padrão, que tem um valor padrão que nós já conhecemos antecipadamente. Agora, existe todo um processo de quase... Não é uma situação favorável para o consumidor. Ele é quase obrigado. Evidentemente, o consumidor vai dizer, não, o senhor não aceita. Eu tenho essa liberdade como cidadão de dizer não. Mas, veja, é um aliciamento do consumidor. Como é que nós encaramos isso? A opção ali que o fornecedor lhe dá, ela é possível, ela é legal. Agora, não pode de uma forma insistente. Ele não pode de uma forma insistente ou ameaçadora. Se não fizer, o cara vai ver já bem, tu que sabe. É, da mesma forma, assim, como a própria cobrança mesmo, que ninguém pode ser exposto ao ridículo, não pode ser de uma forma vexatória. Agora, a grande questão é a seguinte, a opção pode lhe oferecer, olha, existe a opção da geometria, do balançamento. Não, mas eu não tenho interesse. Ponto, encerrou, não tenho interesse. Agora, de uma forma insistente, acaba causando até um dano, né? E um constrangimento muito grande. Um constrangimento total, né? Eu acho que essa é a palavra-chave, constrangimento. E eu posso reclamar por esse constrangimento? Eu posso ir, por exemplo, ao PROCON e dizer, eu estou sendo constrangido naquela empresa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até mesmo no Poder Judiciário, que é o princípio da nefastibilidade do Judiciário. Toda pessoa que for lesada ou que se sentir como tal, ela tem o direito a recorrer ao Poder Judiciário para buscar uma reparação. Bom, vamos atender mais um telespectador. Agora, num caso bem simples, também bastante cotidiano, né? O Jair da Restinga, no 9588-2374, é para você mandar o seu WhatsApp e fazer a sua pergunta. Ele relata o seguinte, o Jair. Comprei uma vassoura em uma rede de supermercados e os cabos estavam separados da vassoura. Me cobraram separado. Isso é venda casada? Na realidade, não é venda casada, assim, ó. Porque, de qualquer maneira, se você comprar lá com o cabo, diretamente lá, ela tem um preço. Ele é bem mais alto do que separadamente ali, né? Sim. Então, está tendo a opção de comprar o cabo e a vassoura. Porque, às vezes, o consumidor precisa o quê? Precisa apenas do cabo. Às vezes, apenas da vassoura. Aí não caracteriza a venda casada. A vassoura descabelou, aí o cara vai comprar o cabo. E o cabo está bom. O cabo está bom. Vamos ao cinema? Vamos. Vamos ao cinema? Vamos. Então, vamos ao cinema. Deixa eu pagar a pipoca, viu? Não tem problema. Doutor Falso Sérgio. Só que eu não quero comprar a pipoca na sala, na antessala do cinema. Eu quero levar de casa. Boa. E aí, doutor Marcelo? Esse é um exemplo muito prático, né? Assim, ó. Se você vai ao cinema, você vai comprar o ingresso para o cinema, o bilhete para o cinema. Agora, se eu quiser levar a minha pipoca de casa, eu posso levar... Eu não preciso comprar a pipoca lá. A venda da pipoca é uma venda casada, inclusive. Mas o cinema pode... Agora eu vou complicar. Olha o leigo aí, ó. Olha o leigo complicando. O cinema pode exigir alguma regra de conduta, senão daqui a pouco o pessoal está levando um mocotó. Pode? Não, mas na verdade... Mas é um lanche grativo para cada um. Não, mas aí é a grande questão. É o seguinte, eu posso levar uma pipoca por quê? Porque a pipoca é vendida lá no cinema. Ah, perfeito. Agora, um mocotó, eu nunca vi pelo menos no cinema um mocotó. E se for um refrigerante de marca diversa daquele que é praticado no estabelecimento. Tem que ser amarcada no estabelecimento. E se não for... Isso é verdade. Se não for... E o vinho no restaurante? É, o vinho no restaurante também. Tem a prática que ela é permitida, que é a chamada... Você paga a rolha, né? Você leva o seu vinho e paga a rolha. Só que também isso é muito caro, também, né? Porque, em média, cobrar do vinho mais caro do restaurante. Esse que é o grande problema. Ah, é? É. Então, já nem vou tentar. É, esse que é o grande problema. Bom, então, o caminho do consumidor é, uma vez sujeito a uma dessas restrições, ele irá ao PROCON. Qual a prova que ele leva ao PROCON? A verdade é a seguinte. Em primeiro lugar, vamos tentar fazer uma prova assim, por exemplo, eu vou num supermercado, qual é a prova que eu preciso ter? Se roubaram meu veículo no estacionamento do submercado, eu preciso de uma nota fiscal que eu passei a ser consumidor naquele estabelecimento, que eu adquiri algum produto naquele estabelecimento. Aí é uma prova documental que eu tenho. A nota fiscal é muito importante também. Agora, se for difícil, por exemplo, eu preciso de uma outra prova. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima do princípio da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é a parte mais fraca na relação. Ou seja, aí nós temos a inversão do ônus da prova. O que o consumidor alega cabe ao fornecedor provar ao contrário. Muito bem. Temos mais uma pergunta, professor Paulo Regis. Vamos lá. Márcia de Viamão mandou pelo 95882374 o nosso WhatsApp. Você pode botar na sua agenda e mandar a sua pergunta. Olá, minha dúvida é no caso, por exemplo, está vendo um produto e a promoção é de se comprar três produtos iguais vai pagar menos. Se for só um, o preço é maior. Está certo isso? A famosa promoção. Não, é assim, isso aí, tanto é que a informação é clara e precisa. Você vai no estabelecimento, você vai no supermercado e está claro ali. Ela não é mais cara, ela passa a ser mais barata na aquisição de três produtos. Aí não é permitido. É uma questão da lei da oferta e da procura. É a lei da oferta e da procura, exatamente. Agora, se o produto está sendo ofertado só um pacote com os três, mas eu só quero levar um, eu posso? Depende do produto. Depende do produto. Por exemplo, você não vai abrir um pacote de salsicha, aí você não pode abrir. Sim. Entendeu? Agora, você pode pegar o shampoo, por exemplo, os três. Não, eu quero levar apenas um. Só um shampoo. Exatamente. Se não for possível, é a venda casada. Aqui estão com... Como é que é o negócio, Guilherme? Mas tu é pão duro, hein, Guilherme? Ele quer a caixinha de fósforo num pacote grande. Eu posso levar uma caixinha, lembra? Que vem aquela grandona com 10 e tem a caixinha de fósforo. Mas no caso do shampoo, ele pode levar apenas uma caixinha. Uma caixinha. Tu é pão duro, hein, Guilherme? Tá bom. Professor, e o turismo? Vamos agora... Vamos pro turismo. Vamos viajar pra onde, professor? Escolhe aí. O mundo é belíssimo, né? Maravilhoso. Vamos ver. Paris. Paris, tá bom. Vamos pra Paris. Pode ser. Vamos uma agência de turismo comprar um pacote para Paris. Esse pacote tem o transporte aéreo, a hotelaria e o traslado. Eu sou obrigado a comprar tudo dentro desse pacote ou o pacote é uma opção ao cliente? O pacote é uma opção ao cliente. Simplesmente, se você vai fazer uma viagem pra Paris, por exemplo, você vai tigrir a sua passagem lá. Agora, lá, você que vai fazer o que bem entender, entendeu? Vai passar suas férias lá. Eu não quero ficar nesse hotel, eu quero ficar num outro hotel. Aí sim, não cabe ao consumidor agora seguir a determinação imposta pela agência. O passeio de vã, que é tão comum, o passeio de vã, por exemplo, tá dentro do pacote. É, o seat tour. Seat tour. Não, mas aí é uma opção. Já não, o seat tour é uma opção. Mas aí ele agrega, Aí compra, ele agrega. É, aí é a opção. Agora, o que não pode ser é o consumidor ser obrigado. Isso não. Isso não. Agora, a opção pode me oferecer. Mas na compra do pacote, eu optar por uma empresa aérea diferente. Pode optar por uma empresa aérea diferente. Por uma categoria de hotelaria diferente. Exatamente. Mas o que acontece é que o preço muda. O preço muda. Ah, sim, sim, sim. O preço muda. Mas que não vem e prejuíza ao consumidor nunca, né? Claro, claro. Essa é a grande questão. Sim. Sim, tinha mais uma questão aqui que o Guilherme está passando e, obviamente, o Guilherme é especialista. Tem um quadro aqui no programa. Por favor, abre o microfone do estúdio. O Guilherme, para quem não sabe, deixa eu contextualizar. É o jornalista especialista em automóveis, no mercado automobilístico, sabe tudo de carro. E tem o quadro atrás do volante. E, obviamente, o interesse dele, diz respeito a isso, não é, Guilherme? É, boa noite, professores. Então, é o seguinte, se uma determinada montadora oferece um automóvel e os pacotes de opcionais, um é atrelado ao outro. Por exemplo, o teto solar, eu preciso ter vidros e travas elétricas. Agora sim, peraí, pode repetir, Guilherme, porque agora sim o som chegou no estúdio. Agora sim. Então, se uma determinada montadora oferece um automóvel e aí o pacote inclui ar-condicionado e direção hidráulica, mas eu só posso comprar os dois e não ou ar-condicionado ou direção hidráulica. É, é muito comum, mas é opção. Cabe ao consumidor escolher se ele quer o ar-condicionado ou a direção hidráulica. Apenas um opcional ele quer. Então, ele quer os dois. Aí é a venda casada. Você só pode comprar agora se for com a direção e com o ar-condicionado. Vamos voltar todas as casinhas e ir no primeiro exemplo, porque aqui é bem comum. TV a cabo, né? Ou internet. O famoso combo. Como é que eu tenho que lidar com isso? Isso aí é um grande problema. Na realidade, operadora, TV e assinaturas são recordistas, são os campeões nas reclamações do Juizado Especial Cível, que é popularmente conhecido com o Juizado de Pequenas Causas. O que acontece? Eu quero adquirir uma TV a cabo. Mas eu não quero telefone. Ninguém usa mais telefone. Telefone fixo. Telefone fixo. Não tem mais. Então, na verdade, não, mas é uma coisa só. Não, mas eu não quero. Aí é venda casada também. Agora, porque tem um grande problema. Você tem muita gente que vem, por exemplo, tentando recidir o contrato com uma operadora, tentando encerrar aquela contratação que teve, porque muitas vezes pela má prestação de serviço. O que acontece? Aí acaba demorando, porque eles tentam te convencer, tentam te convencer. Você fica ainda com esse serviço. Não, sem falar em nome de operadoras financeiras, telefônicas. Sim. Nós temos uma prova. O inferno existe. Ligue para uma operadora telefônica, você vai ter uma tormenta naquele dia indiscutível. Quatro minutos. Então, nós sabemos que o inferno existe ali. Isto, eu acho, que vem abarrotando a justiça. Nós vamos no juizado especial possível e encontramos 90% dos chamados quando a pessoa vai chamar as partes é sempre as empresas telefônicas, cartão de crédito, banco e viagem. Se a justiça se visse, colocasse isso nos trilhos, se o poder público botasse isso nos trilhos, essa demanda judiciária que abarrota 90% do juizado especial cível teria terminado e nós íamos decidir as causas importantes. É verdade. Não que isso não seja importante, mas as causas realmente que implicam num conflito e não no comando de uma parte sobre a outra que é o que a gente vê no banco ou o que a gente vê nas companhias telefônicas. É impressionante, muitas vezes, quando a gente vai ligar para uma operadora, lhe atendem na hora, evidentemente, porque a lei determina isso agora. Agora, o que acontece é o seguinte, só um pouquinho vou transferir de ligação. Esse transferir de ligação, você fica esperando às vezes 50 minutos. Exatamente. Muitas vezes, o consumidor está aguardando 50 a uma hora. Isso para não falar nos protocolos. Nos protocolos. Anote o protocolo e você tem 10, 15, 20 protocolos e nenhuma solução. Eu já identifiquei o seu contrato. Ah. É, eu já identifiquei o seu contrato. Aí, na hora que eu sou atendido pela pessoa que vai encaminhar a solução, ela pergunta qual é o número do seu contrato. Quer dizer, ou seja, isso é uma técnica para fazer com que o cliente fique aguardando. Sim. E desista. E de preferência desista. Exatamente. Provavelmente os pontos estejam ocupados, então eles vão empurrando. Eu particularmente fiquei 50 minutos uma vez aguardando, quando me atenderam depois de 50 minutos eu falei para o atendente, olha, sinceramente eu nem lembro mais o que eu quero. Eu não lembrava mais. Senhores, infelizmente o tempo acabou. Sempre é um prazer falar sobre o consumidor, como o bordão do nosso querido Marcelo, mas é um prazer ajudar, né? Claro. E que a gente possa numa outra oportunidade falar, olha, como as leis brasileiras estão sendo respeitadas pelos fornecedores e que o consumidor não seja mais tão maltratado nesse país. Bom, enfim, eu quero agradecer. E o consumidor sabe quanto é custa ganhar o dinheiro e, portanto, tem que saber os seus direitos e exigir esses direitos porque não pode ser paciente de imposição ou de, numa hora de comprar. O dinheiro custa muito caro. E por isso que a gente sempre insiste em todas essas esferas, seja na agência reguladora ou seja também na justiça, pequenas causas, enfim, de que as pessoas utilizem todas as ferramentas para que hajam pedagogicamente em cima desses maus fornecedores para que eles saiam do mercado. Quero só lembrar para finalizar e passar para o professor Paulo Regis para a gente concluir esse espaço que a Bárbara deu uma vazada que tem que assumir no estúdio o som de quem estava mandando essa questão que o professor nos lembrou. Então, eu quero agradecer a Bárbara que mandou e todos que participaram pelo 9588-2374 o nosso WhatsApp. Já marca aí, toda quinta-feira a gente tem um encontro bem bacana sobre direito, é o direito em pauta e eu encerro com o nosso querido mestre. Professor, tenha bondade. Muito bem. Nós queremos alertar a todos os nossos amigos que o direito em pauta, ele, todas as quintas-feiras, está sendo veiculado. mas se você perdeu uma edição, se você não conseguiu assistir o programa, você pode entrar no site da Ubra TV e obter o programa anterior. Nós tivemos alguns programas no YouTube instalados, disponível. Nós tivemos alguns programas como foi aquele caso do idoso que foi preso pela delegada de Gravataí. Logo a seguir tivemos o caso Kiss, com a pronúncia dos réus pelo juiz de Santa Maria. E ainda a manifestação que foi o último programa durante os Jogos Olímpicos. O direito de manifestação das pessoas que estão assistindo aos Jogos. Agora teremos as Paralimpíadas. Então, amigo, você tem aqui esse espaço. Esse espaço é seu, como o Bives faz e faz com muita competência. Ligue para nós, pode participar. É muito importante a sua participação. A CIDADE NO BRASIL